O 24º EPEM vai terminando com uma mensagem de muita esperança, com uma fala da professora Eliette Santiago de Paulo Freire como testemunho e que reforçou algo que vem se constituindo ao longo do EPEM, o EPEM como movimento de resistência que vai fechando essa quinta regional da AMBED com muita força, com muita esperança, para que a gente possa seguir em frente nesses próximos anos. EPEM, EPEM, EPEM.